Vamos falar do Natal Luz? Rendeu muita polêmica no ano passado, e assim, eu falei isso aqui no dia. Ninguém joga contra, nós não temos essa política aqui no programa, longe disso. A gente quer ver a cidade bonita, a gente quer ver a cidade pra frente. Mas houve um questionamento pelo seguinte, poxa, mas gastaram 5 milhões? Tem tantas outras coisas que precisam ser resolvidas na cidade. A CODEL sempre bancou que o dinheiro investido seria revertido pra cidade pela movimentação no lago, pela movimentação nos outros pontos turísticos, gente que viria de fora, que gastaria aqui na cidade. Pois bem, neste 8 de março, a prefeitura convocou uma entrevista coletiva pra fazer um balanço, pra divulgar de fato o que foi arrecadado. Ana Contato e o Marcelo Bonomini acompanharam isso e vão trazer pra gente. Você falou no seu destaque, Ana, da movimentação de dinheiro, 500 e poucos milhões de reais, mas isso é um dinheiro que é movimentado na cidade, tendo Natal ou não. Então, especificamente desse retorno da iluminação, nos impostos eles disseram que teve um retorno muito grande. O que você destaca pra gente desse balanço apresentado pela prefeitura, hein, Ana? Olha só, Parra, a prefeitura apresentou então esse balanço comparando o período de 17 de novembro a 14 de janeiro anterior, de 21 para 22, e agora o mesmo período, 17 de novembro a 14 de janeiro, de 22 para 23. Então, de um ano para o outro, a prefeitura levantou, por meio ali da Secretaria de Fazenda, que houve um aumento de quase 577 milhões, de mais de 577 milhões de reais, movimentando no comércio da cidade, movimentando em Londrina, isso por diversos fatores, né? Diminuição da pandemia, também por causa, eles acreditam, dessa decoração de Natal que atraiu as pessoas, as pessoas foram pra rua, consumiram, compraram. Teve também o fato de que desses 577 milhões de reais, uma parte voltou para o município como imposto, certo? ISS e ICMS, cerca de 16 milhões de reais, o que representa 14% a mais na arrecadação, se comparado com o mesmo período do ano passado e retrasado. Então, a prefeitura entende que gastou 5 milhões e 200 mil reais com a decoração de Natal em toda a cidade, mas que o retorno foi positivo. Eles dizem que não dá pra cravar que todo esse dinheiro foi movimentado graças à decoração de Natal. Mas que ela foi, sim, uma responsável por grande parcela desse dinheiro. Até porque houve os ambulantes, mais de 50 ambulantes ali no entorno do lago, vendendo seus produtos, pessoas que saíram, que estavam em casa, que começaram a ir pro comércio. Enfim, eles acreditam, então, que de fato foi vantajoso gastar esse dinheiro e pretendem, sim, fazer um investimento, provavelmente, ainda maior no Natal desse ano, que já está sendo planejado, porque, de acordo com o prefeito Marcelo Bellinati, isso resgata não apenas essa questão financeira de investimento de lucro, mas sim da autoestima do londrinense. Além de conversar com o presidente da CODEL, Alex Canziani, com o secretário de Fazenda, João Pérez, e com o prefeito Marcelo Bellinati, nós conversamos também com as pessoas, com a população londrinense, para saber o que o pessoal achou desse investimento. Será que valeu a pena? Será que não valeu? É o que a gente acompanha na reportagem agora. Os dados foram apresentados em entrevista coletiva. Participaram Alex Canziani, presidente da CODEL, João Carlos Pérez, secretário de Fazenda, representantes da Câmara de Vereadores e da Prefeitura de Londrina. Quase dois meses depois da retirada da decoração de Natal, o balanço econômico é positivo. Nós tivemos um crescimento real no faturamento das empresas de R$ 577.989.000. Isso significa mais tributos, mais renda, mais geração de emprego para a cidade. Em relação ao reflexo na tributação, na arrecadação de tributos, nós tivemos um incremento de R$ 16.046.000 a mais. O secretário de Fazenda afirma que não é possível acreditar todo o incremento financeiro à ação de Natal. Mas diz que boa parte do dinheiro que entrou no Caixa da Prefeitura no período de 17 de novembro de 2022, a 14 de janeiro de 2023, veio graças à movimentação de visitantes. Isso demonstra que esta ação do Natal, ela é uma ação importante nesse contexto de incremento de arrecadação, de geração de emprego, renda, de fomento à economia. O presidente da CODEL, que é o instituto responsável por fomentar o turismo e o crescimento socioeconômico de Londrina, também apontou números positivos. Nós tivemos mais de um milhão de pessoas que estiveram nos vários locais que foram decorados pela prefeitura. Somente na passarela, que acho que foi o símbolo do Natal desse ano, nós tivemos mais de 170 mil pessoas passando por ali, um passeio gratuito que a cidade promoveu e que, se nós pegarmos somente no entorno das pessoas que foram lá, mas não passaram, está mais de meio milhão de pessoas. A prefeitura gastou cerca de 5 milhões e 200 mil reais para fazer a passarela flutuante do Lago Igapó e também toda a decoração espalhada pela área urbana e por oito distritos de Londrina. Os londrinenses se dividem em relação ao investimento feito no ano passado. Eu achei que valeu a pena, que é sempre incrementar em alguma atividade que permita que o londrinense tenha esse prazer de ver coisas bonitas. Acho que valeu a pena, pelo entendimento do pessoal, pela alegria, do espírito de Natal, acho que atrair novos turistas, novas pessoas para a cidade, acho que foi legal. Foi muito lindo, tudo maravilhoso, mas eu acho que primeiro tem que ver o que está faltando nos postos de saúde, que as pessoas mais pobres precisam de remédio. Eu concordo plenamente com toda a decoração que foi feita, concordo inclusive se a prefeitura optar por fazer em outras situações para eventos também, Páscoa, outras considerações de eventos, porque ela trouxe muito retorno para a cidade. Como os números mostraram que o valor investido foi superado pela arrecadação, a prefeitura planeja um Natal ainda maior para esse ano. Se a gente conseguir parcerias com entidades e instituições, até com a iniciativa privada, nós temos cidades no Brasil que grandes instituições nacionais patrocinam quase que na totalidade o Natal. O que a gente precisa é criar essa cultura de Natal na cidade exatamente para que a gente possa também atrair pessoas que queiram investir no Natal de Londrina. Então eu não diria se vai ser mais caro com o investimento do poder público, mas que vai ser maior, melhor e mais caro no total vai ser. Bom, essa acho que é uma própria política do Marcelo Berinati. Ele não vai sair daqui, vai ser o último Natal dele, porque no ano que vem tem eleição para prefeito, ele não pode concorrer. Então já adiantou que vai fazer esse Natal. E eu espero de verdade, foi sugestão que inclusive eu falei aqui, faça parceria com empresas, algumas empresas construtoras da cidade, mercados da cidade, lojistas da cidade, enfim, que eles possam fazer e patrocinar. A árvore do Igapó vai ser da empresa tal, passe pela passarela flutuante da empresa tal. Aqui é a pracinha, a pracinha do aeroporto, está com o emblema grandão da empresa, a empresa que bancou. Fica legal. É uma visibilidade para a empresa, porque todo mundo vai tirar foto e postar na rede social. Então todo mundo vai estar falando sobre a marca da empresa. A empresa inclusive pode fazer uma campanha, quem postar a melhor foto vai concorrer a um celular, vai concorrer a um patinete, a uma bicicleta, enfim, uma moto, um carro, o que quiser. Então assim, você entende como dá para fazer sem ter que dispendiar o nosso dinheiro, que pode ser investido em outras coisas? Fica como sugestão para o município.